Os arpejos, assim como as escalas, são ferramentas importantíssimas para a construção de solos. E são deles que extraímos materiais para as nossas frases. E enquanto as escalas produzem uma sonoridade horizontal, os arpejos contrastam com uma direção vertical. E o uso destes dois elementos trazem o equilíbrio para que aquele solo não fique monótono e fatigante. Aquele improviso, sabe, com um monte de notas das escalas, pra lá e pra cá? Pois é, rapidamente se torna injuativo, e então a inclusão dos arpejos, nesse caso, traz esse ar de alívio no solo. Outra vantagem em usar os arpejos é que ele só traz as notas boas, pois são as notas que ditam a harmonia. Então, menos chance de uma ou várias notinhas ali não soarem tão bem. Em contrapartida, os arpejos exigem um pouco mais de técnica e um certo controle no instrumento, pois normalmente as passagens são mais chatinhas. Então, nesse vídeo, vou trazer um solo e uma bossa nova totalmente feita com arpejos para exemplificar como eles podem ser usados em nossos improvisos. Mas antes, vamos ter aquela nossa preparação com alguns exercícios. Esse é o Alex Recepcional.